E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 online, super mapas com modos muito loucos e antes de começar deixa eu mandar um salve pra... Peraí, quem que é esse rapaz aqui? Que isso? Quem é você, velho? Eu, oi gente, eu sou uma lenda, eu sou um mito. É um mito, pessoal, aliás, bom frisário, o pessoal do lobby tava ali, eu sou mito, sou mito. Sim, mano, hashtag sou mito, só os neguin mito mesmo, só os tags sou mito que usam em todas as redes sociais pra dar aquela força para nós. E vamos lá, é corridinha GTA, hein, mano, estamos fodidos. Eu já tô aqui com o meu... É GTA? Não é GTA não, besta, é corrida normal. É corrida GTA, mano. É GTA? É corrida GTA, velho, pode ver aí, dá pra você escolher a arma. Não dá não, besta. Dá sim, mano, você vai ver só. Tá me zoando, vai se ver. Vai dar armas liberadas. Você está me zoando, seu otário. Eu ultrapassei o maluco aqui, aí, armas disponíveis, viu, palhaço? Fudeu. Sujou, sujou. Nossa, eu já voei pra fora da pista, mano. Ai, eu consegui esse buraco. Já me jogou pra fora da pista, que sujo. Que sujo. Ai, 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 caralho, tá foda, velho. Eu já vou apelar, foda-se. Mina de proximidade no caminho. Não, não vale, velho. Isso aí é sujeira, mano. Sujou, sujou. Outra mina de proximidade lá na frente, velho. Me jogaram pra fora duas vezes, mano. Nossa, estou lá na puta que pariu, velho. Eu também, velho. O cara me viu. Nossa senhora, essa patifaria é foda. A gente misturou o pessoal. Os caras estão com sangue no zóio. A gente chamou os gringos e chamou o pessoal. Nossa, a minha bomba explodindo aí. Ai, 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 ai. Eita, porra. Estou explodindo várias bombas aqui. Nossa senhora. Olha, agora eu recuperei a primeira posição. Me chupa. Eita, porra. Eu passei muito longe do checkpoint. Caralho. Eu fui muito na velocidade, mano. Eita, desci do carro sem querer na hora pra descer. Caralho, a corrida é muito rápida, mano. Meu Deus. Nossa, eu passei muito rápido no checkpoint. É uma corrida de 10 quilômetros pelas autoestadas com supercarros. O link está aí na descrição pra que vocês possam jogar também. E eu e o André estamos testando vários mapas novos aqui. E, às vezes, saem uns bons. Às vezes, uns nem tanto. É. Às vezes, uns mais ou menos. Mais ou menos. Mano, o cara colocou um salto pirueta ali no meio, velho. Que foda. Esse é o menino pirueta. Caralho, você vai ver a hora que chegar. É duas rampas mal colocadas. Eita, porra. Vai criar um parafuso no céu. Nossa, veio um cara de frente comigo ali agora até geleia o rabo, mano. O cara ia vir mesmo foder, mano. Ele desviou de mim no último segundo. Foi por causa das batalhas, tá ligado? Ah, fodeu. Perdi o checkpoint. Ai, consegui pegar ainda. Nossa, 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 nossa. Puta que pariu. Vai lá, acorde, filhão. Olha, eu estou atrás do Colosso 16, mano. Eu deixei um negócio pra você aí. É o Colosso 16 que vai aproveitar. Ah, foda puta. Errou. O cara está tentando me explodir, mano. Olha que sujo, velho. Foi ele ou será que foi a minha mina de proximidade que falhou? Não, foi ele. Olha, ele jogou de novo. Ah, agora ele acertou. Agora ele obteve sucesso na tentativa. O cara é tão perigoso mesmo. É, mas ganha 13, tio. O cara é um sujo, velho. Como que eu não vou DNC com uma galera monstra dessa aí, ó? É, mano, os caras ficam te protegendo. Os caras não querem que eu ganhe, não, mano. Os caras estão te protegendo. Boa, tira. Eu não ganhei de qualquer forma. Olha lá, o cara explodiu, talvez se fudeu. Ah, você explodiu. Fui eu que explodi ele com a minha mina. Ah, tá. Eu deixei uma mina de proximidade no caminho ali. Cusão. Eu vou jogar uma daqui também, mano. Mano, essa mina é a mais de cuzão. E a galera ainda não se ligou que pra usar ela em corrida GTA, mano, fudeu a corrida GTA. Eternamente. Caralho, que corrida foda, velho. Caralho. Puta, eu errei o checkpoint muito beautiful. O que troca o lado da estrada lá? É. Mas dá pra pegar ele da estrada que você tá mesmo, se você errou. É só você se colar na lateralzinha. Nossa, aí eu errei pior ainda dessa vez. Que agora eu errei errado mesmo. Errou. Puta, eu tenho que... Nossa, já fui pra quinto, mano. E me explodiram. Puta que me pariu. Mano, eu tô lindamente na dianteira, assim. Eu não tô nem preocupado. Mano, eu tô em set. Os caras não deixam chegar perto, velho. Eu vou chegar perto de você e surge uma bomba do nada. Caralho, mano. Mãe de filho da puta. Chora. Oh, tem uma rampa de turbos ali, viu? Por isso que a corrida tem que ser de PA. A patifaria não gosta de mim, não, mano. Damn. Quem gosta, rapaz? Minha mãe. Eu também. Lindo. Ai, cara. Os mitos me adoram. Cara, mano, que corrida foda, velho. Eu achei animal. Eu não tô gostando muito, não, desses bagulho que explode aí. Então eu não tô achando muito foda, não. Essa história de bomba não foi muito agradável, né? É, esse negócio aí das pessoas poderem jogar a bombinha. Foi tudo calculado, né, mano? Por isso que você quis colocar a coisa da GTA, né? É, aí eu vim com aquele papo. Ah, eu vou chamar um pessoal aqui. Você, é, tem certeza? É, filho da puta. Falei, é, tenho. Sou, sou, sou cruel, rapaz. Eu traiçoeiro. Você é um sujo, rapaz. Sujeira, sujou, sujou. É um sujo, garoto. Caraca, que corrida de maluco da porra, mano. Pô, espero que isso aqui não tenha bomba. Diz que isso aqui não tem bomba. Diz que ele já gastou. Ah, não, ele tem. Ele tá mirando em mim já. Tu tá a puta. Vai, otário. Ele ficou mirando em mim e passou da curva. Babaca. O cara foi embora na curva, mano. Mano, que pista inferno. Depois de... Tipo assim, tem super salto com turbo. Tem saltos rápidos e curtos. E na finalzinho aqui, ela começa um... Um vai e volta, tá ligado? Mano, já tá até anoitecendo, velho. Passamos um dia no jogo. Ah, piado. Puta que pariu. Não vai dar pra fazer salto, mano. E já voltei pra terceira colocação, mano. Pessoal, já estou alcançando vocês. Em que checkpoint você tá? Tô no checkpoint 34. Puta, mas tá foda, mano. Chegando um ponto aqui, dá pra ter que ficar muito difícil, velho. Eu vou ter que fazer trapacinhas. Foda-se. Caralho, eu larguei o carro, velho. No meio da corrida. Damn! Vai pra tefo, vai pra tefo, caralho, velho. Você tem que checkpoint, André? Não sei, peraí que eu tô tretando com o maluco aqui. É o Colosso de novo. O Colosso é você. Ah, não. Você é o Matheus Moraes, ele tá atrás. Ah, rapaz. Você tá achando o quê? Deixar uma bombinha de proximidade aqui, ó. Caraca. Errou, moleque. Errou, moleque. Vai lá. Você já terminou? Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Vou soltar mais uma bomba aqui pro Colosso. Vai, não deixa ele chegar perto de mim, não. Ah, caralho. Checkpoint fica lá em cima da casa, mano. Você já terminou? Tô quase terminando. Posição que você tá? Tô em primeira 1. Caralho, tem que pegar mais velocidade aqui, mano. Nossa, agora acabei. Ah, acabou minhas bombas, André. Não, tem que ter ele te ajudar mais, rapaz. Eu desci do carro e matei o cara, velho. Eu odeio quando faz isso comigo, mas eu pisco o cara. Eu sou muito lixo, né? Só que então, sabe o que vai acontecer? É. Eu acho que quem vai cair na minha bomba é você. Não, já passou um monte de gente aqui. Tá na beirada da praia. Meu Deus, eu nem cheguei na praia ainda. Mano, tem um maluco aqui que não para de me fuder, velho. Eu quero pôr em quem? Ai, 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 ai. Errei. Eu quero comprar os primeiros colocados ali. Eu quero alguém e vai que era minha bomba. Ah, não, não posso tomar NC, não, mano. O Apatifaria vai te fazer tomar NC, velho. O André que eu sou de serviço. O André que eu sou de serviço pra dar NC. Não, mano, o Apatifaria tá me fudendo, velho. Olha isso, agora o cara tá teando com um ar em mim. Eu tô vendo aqui. Não contente de jogar C4, ele tá teando com um ar. Caralho. Nossa senhora. Caralho, minha bomba não funcionou. Não, não vi, eu tô no meio do nada. Mano, eu não consigo alcançar o checkpoint, velho. Não vai. Não vai. Não vai. Que carro que você tava? Eu tava com um Entity. Mas eu tive que largar o carro. Eu larguei o carro no meio e fui andando. Porque não tapa. Olha que sujo. Não tapa. Eu falei pra você que eu ia fazer trapacinha. Eu tô te vendo agora. Vou explodir geral, mano. Vem cá, você não tem mais bombinha, né, Donato? Gente, o André tomou NC. Caralho, você tem aquela máscara rara, seu filho da puta. Eu não tô usando agora, mas eu tenho. Mas você tá usando ela aqui pra mim. Ah, não. Eu tô seguindo o Colosso. É o Colosso que tem. Tá me confundindo... Ah, agora peguei. Tá me confundindo com as tuas negas aí, é? Não, era você que eu tava assistindo. Gente. Você tá andando com uma 12, não tá? Não. Ih, rapaz. Eu tô no meu carro. Não faço essas coisas, não. Que loucura, Javi. Não sou sujo assim, não. Que loucura. Acredita que seu suspeito pertença à Gang Dressy. Que brisa. Bom, André, eu ia parar de filmar já, já encerrar o vídeo. Mas, cara, você vai tomar um NC, velho. Não vou, não vou. Caraca, eu estou passando a coroa. A coroa do Zé. Você não tem compro... Não, mas isso aí... Não, isso aí foi mancada. A Patifaria que fez isso comigo. O quê? Eu estava... Porque eu não parava de me explodir, velho. Para de chorar, velho. Não vem, não. Você me respeita. Não, não. Você comprou a partida. Você me respeita. Você comprou a partida. Eu achei bem estranho esse negócio de falar... Não, vamos chamar a Patifaria aqui. Alguma coisa da MotoGTA e tal. Gente... Você foi muito sujo. Foi muito sujo, né? Não, não vou nem tomar a NC. Eu saí da partida. Olha que filha da puta! NC moral, velho. Hashtag NC moral. Hashtag Drez e Rei do NC. Sem mais. Até do Patif. Não vem, não. Não vem que ele transferiu a sua coroa para mim, não. Eu vi-se até no título de Rei do NC aí, ó. Drag, obrigado pela participação. É nóis, mano. Pessoal, canal do Drag. Muito obrigado aí à Patifaria também. Por esse momento que a gente viveu de muito... De muito amor, né? Muito feliz, de muito amor. Eu percebi que o pessoal me ama muito. Então, obrigado aí. Drag Drez e Miteiro. E se você é mito, não esquece de usar a hashtag SouMito nas redes sociais. Muito obrigado. 16 mil de dinheiro, 5 mil de RP. Estou rico. Um beijo na bunda, gente. E todos vocês. Principalmente você, André. Um beijo. Fui. É nóis. Um beijo. 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 Um beijo.